Hoje eu vou ensinar uma técnica muito poderosa que é a telepatia com foto. Com essa técnica você vai entender como usar a foto para atrair a pessoa que você deseja e sim, isso funciona. Eu mesma já vi resultados em 5 minutos. Claro, cada pessoa é diferente. Pode funcionar em horas, em dias ou até em semanas. Lembre-se que o estado emocional importa e muito. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Antes de ensinar a técnica eu preciso te passar algumas instruções imprescindíveis. Não pule essa parte do vídeo senão depois a técnica não vai funcionar. É o seguinte, para a telepatia funcionar você deve ter a mente calma e a sua energia elevada. Uma energia de autoestima e autoconfiança. Se você acabou de terminar um relacionamento, se o outro se afastou, você provavelmente está acelerado, ansioso, inseguro, cheio de dúvidas e com muito sofrimento. Então é essencial se acalmar primeiro. Fazer essa técnica em desespero pode não dar os resultados esperados. As pessoas que conseguem resultados rápidos geralmente já estão em um estado emocional mais equilibrado, com a mente tranquila e a energia elevada, com autoestima e autoconfiança. Quando você se sentir mais calmo, aí sim faça a técnica. E não se preocupe se você tiver dúvidas sobre como continuar a relação depois, depois que o outro voltar. Quando a pessoa voltar, a parte mais importante é você manter boas energias. Ser uma pessoa leve e autoconfiante. Evite os erros que causaram a separação inicial. Cuide bem do relacionamento para que ele dure. Mais uma coisa fundamental. Não faça essa técnica com sentimento de vingança. Se a sua intenção é trazer a pessoa de volta apenas para poder humilhar, isso não vai funcionar. O outro vai levantar uma proteção contra você. Os outros sentem a nossa energia de forma até inconsciente. Se você tiver uma energia de raiva e de ressentimento, o outro vai se sentir repelido. A energia que você precisa é a de amorosidade e harmonia, e não a energia da vingança. Ok, agora vamos à técnica. Você vai precisar de uma foto da pessoa. Pode ser uma foto impressa ou no celular, tanto faz. O importante é que você consiga criar sentimentos ao olhar para a foto. Se a pessoa estiver sorrindo na foto, melhor ainda. Se não estiver, tudo bem. Imagine que ela está sorrindo para você. Depois olhe para a foto e repita duas frases de afirmação. Por exemplo, Pode ser essas frases ou pode ser outras frases, se você preferir, mas apenas duas frases e de preferência curtas. Não precisa ficar complicando as coisas. Mantenha simples. O simples funciona. E aí repita essas duas frases várias vezes. Você me ama. Você é feliz comigo. Você me ama. Você é feliz comigo. Você me ama. Você é feliz comigo. Faça isso durante uns três minutinhos. Repita até sentir coisas boas. Até que isso traga contentamento para você. Sorria internamente enquanto você faz isso. A sua energia precisa estar limpa. Precisa estar positiva. Você também pode imaginar coisas boas que vocês vão fazer juntos. Imaginar vocês dois indo em restaurantes, indo à praia, viajando juntos. Ou mesmo construindo uma vida a dois. Casando, tendo filhos. Enfim, tudo isso vai depender daquilo que você quer que aconteça. O que importa é você manter a paz no seu coração. Enquanto estiver fazendo a técnica, você não pode ter ansiedade. Você precisa estar com o seu coração em paz. Eu recomendo fazer essa técnica à noite, antes de dormir. Isso ajuda a evitar a ansiedade de esperar uma resposta imediata. Faça a técnica e depois vá dormir. Não fique controlando o celular. E de manhã também evite correr para o celular. Tome um café, ouça uma música e mantenha-se calmo. A confiança é essencial para que a técnica funcione. E você precisa manter a sua vibração elevada. Não pode ficar ansioso para saber quando a pessoa vai te procurar. Tem que soltar. Relaxe e vá fazer algo que te traga contentamento. Pode ser andar de bicicleta, caminhar na natureza, fazer a unha, passear com o cachorro, distrair a cabeça. Tem que soltar. Se não soltar, não vai rolar. E você pode repetir essa técnica quantas vezes quiser. Você pode fazer todas as noites. Mas sempre com bons sentimentos. E se não funcionar de imediato, tudo bem. Apenas pratique mais. Você vai se tornar melhor com a prática. Telepatia é como um esporte. Quanto mais você pratica, melhor você se torna. E uma dica extra. Se você ainda está muito abalado pelo término, primeiro faça técnicas de limpeza emocional. Aqui no meu canal eu tenho várias que podem te ajudar. Limpe esses sentimentos ruins antes de tentar a telepatia com foto. Então vamos recapitular. Acalme a sua mente. Escolha uma foto. Repita suas afirmações com sentimentos de amor. E pratique a técnica com confiança. É simples assim. Eu tenho certeza que vai funcionar. E depois volte aqui e me conte como foi. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal pra te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo que você precisa fazer é apenas assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até.